Em seguida ele veio ser breu explicando Para as graças Moisés achou que o problema Era egípcio e hebreu Mas o problema não era egípcio e hebreu O problema era hebreu com hebreu O problema era crente com crente É crente que não gosta um do outro É crente que não vai na igreja porque não gosta do fulano É crente que não passa na rua da igreja porque é fulano pisar É crente que não vai na igreja porque é um irmão para mim É crente que não cumprimenta porque não foi uma cara E diz o santo não bateu O problema não era egípcio contra os hebreus O problema era egípcio contra os hebreus O problema não é Deus contra os hebreus Então o exército recebe que nem matando Todos os egípcios que ele é essa Isso não funcionaria Porque o problema não era matar os egípcios O problema era tirar o ódio A tristeza, o rancor De dentro dos hebreus Já que olha quem está do lado por favor Diga vamos tirar de dentro do coração Tudo o que ele está desagradando a Deus Irmão O evangelho não foi feito para alisar ninguém não É verdade O evangelho não foi feito, pastor Para ver o que é uma área do pecado e dizer Deus vai te mandar para o inferno e largarão Deus vai te punir Mas eu estou aqui para te ajudar Eu estou aqui para estender a mão Eu estou aqui para acreditando que você é melhor do que você é Eu estou acreditando que você vai mais longe do que você imagina Porque Deus tem um propósito para você E olhe bem irmão Esse período agora Quando ele vai separar aqueles homens Porque eles estavam brigando Eles agora No meio da briga Quem tu acha que és Quem te levantou Quem te colocou Maior algo entre nós Fala pelo amor de Deus O problema maior É que ninguém quer ver ninguém cuidando de alguém Fala pelo amor de Deus Eu preciso Descer Diga eu preciso Descer Eu preciso Me aproximar Diga eu preciso Me rebocar Eu preciso Me encher Eu preciso Ser portato Eu preciso Ser habitação Enquanto você não seja a habitação de Deus Você só vai ser mais louco Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Qual a estimativa de vida que você tem para você Que é que está alguém do lado Por favor Qual é a sua estimativa de vida 100 anos? O Gê de Zé Você vai chegar a 100 anos Atentos Mas quando chegar o dia vai para o inferno Eterno Ter o resto do mundo Da tua vida Do teu pensamento No inferno Porque não tem certificação de atentos Sempre assim Mas qual o seu Quanto 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 o seu Do berço Do berço O evangelho era Amor com a sua Você Irmão Quando alguém estava rindo na igreja O Tiago Porque os erros Porque assiste o portão Pode ir embora Pode ir embora Não quer vir Vai embora Bastante Não é Tiago Não Pode ir embora Mostra Te atento Com a pessoa Pegar Para o meu Hoje o Tiago Vou tocar na pessoa Vou processar Me fez vergonha Que é isso Jesus está voltando E essa conversa Quando eu tinha 13 anos Eu ouvia Quando eu tinha 16 anos No tráfico Eu ouvia E dizia Que nada Toda hora Jesus está vindo Jesus está vindo Que Quero lá saber De Jesus Quando eu vi Meu irmão morrer Meu sofrer morrer Meu irmão morrer E quando eu fui Levado para ser morto E me engei as calças Falei Falei Então se iluminou Nas calças No meio Das pernas Tremendo Lá em Recife Bairro do Jardim Jordão Eu lembro o homem Dizendo Mata logo Mata logo Não bora Não bora Mata logo Mata logo Aí eu pergunto Olha onde ele está Voando Olha onde ele está Morrando Não sei Eu sabia Mas eu queria dizer Apanhei 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 Quando estava Caiu lá Mas não apareceu Ele disse Pode voltar Porque essa Tirem do Jardim Jordão Pode voltar Meu irmão Estou chorando Esperando Ouvi só os filhos Para depois Me enterrar Mas do nada Do nada Do nada Aquele camarada Deu para mim A gente vai te dar Uma oportunidade Ele vai te dar Uma oportunidade Eu todo machucado Eu levantei Deu o Jardim Jordão E disse Corre Vai, vai, vai Eu saí correndo Fui para os braços Da minha mãe Fui para casa Nem o crente Foi para a gente Porque no outro dia Quando me viram na rua Todos machucaram Olharam e disseram Tu não morreu Não foi Eu fui Na Assembleia Deus maturei No bairro Jardim Jordão Próximo A Caixa de Água Com 16 anos Eu entrei A igreja Estava assim Vamos aqui Um domingo Pouca gente Tinha um jovem Pregando Eu levantei a mão Acertei O Senhor Jesus Glória a Deus E até hoje estou Glória a Deus Até hoje estou Se eu falar para você Que não pensei Parar o chão Se eu falar para você Que não pensei Desistir Constante Mas quando pensei Que nada Ia dar certo Você foi minha Com a potente mão Que me dava Vitória Eu quero declarar Para você Que Moisés Se tornou manso Mas Moisés Passou por coisas Difíceis da vida Moisés Fugiu E quando Moisés Fugiu Moisés agora Precisava se Reabilitar Na vida Sabe o que ele vai fazer Cuidar de ovelhas Cuidar de lebanho Enxerga o sacerdote Dar ele uma oportunidade Olhe para mim por favor Deus está dando oportunidade Aleluia Deus está dando oportunidade A nossa nação Deus está dando oportunidade A nossa nação Jovens Deus está dando oportunidade A você Para conseguir Ser bem Um momento Tão difícil De a nossa nação No meu tempo Era difícil Mas hoje É mais difícil Sem cristão Porque está tudo Na palma da palma Nosso tempo A gente não tinha comunicação E Recife Com São Paulo Não, São Paulo É longe Recife Com Bahia Recife Com Maceió E como é longe É tudo longe Recife Com Belo Jardim Bom Jardim Recife Com Camaragil Recife Com Avogados Recife Com Ipicep Não tinha na palma da mão Se quisesse Tinha que ir até o orelhão Esperar uma vida Comprar uma ficha E alguns Alguns daquele tempo Fez até a geração De amarrar a ficha Para jogar a ficha E ficar segurando Para não perder Porque não tinha dinheiro Para manter aquele contato E naquele contato Era falar rápido Como é que está as coisas aí Tudo bem? Está ligado? Claro que o cara está ligando É residencial Estou indo aí Mas aí não Estou indo aí A igreja Não tinha comunicação Mas o Senhor Deu oportunidade Vire de pé Que faltou Deus deu oportunidade Irmão Vou falar a vocês Uma coisa Você sabia que os maiores Problemas da igreja Não são com os jovens Não Os jovens Só querem ser ouvido Se você sentou Para ouvir jovens E aconselhou jovens Pergunta da igreja Agora a pessoa Véria A pessoa que ouve Véria Véria Não vale a verdade Não sei ou não Pessoa com experiência Não quer ouvir ninguém É verdade? O jovem Ele ouve Alguém mais velho Quando você senta assim Dizendo Eu estou tomando Essa decisão Não Isso é um caminho Com mim Oxalá Se às vezes Está sendo investido Evangelho Mas eu não teria Algumas estruturas Algumas vivenciadas Algumas necessidades Vivenciadas Que eu vivi Todos nós Precisamos Vivenciar Algumas coisas Para aprender Você vivenciou Coisas Que às vezes Te deixou frustrado Quem já vivenciou Coisa Que frustrou Quem aqui Tem coragem De dizer Eu vivenciei Coisas Que hoje Eu ainda Sinto dobro Amém? Eu quero chamar você Para sair desse lugar Que a gente É verdade Pastor Vim à frente Sim Porque chegou A hora de bater Nos pobres Eu já vivenciou Eu já vivenciou